Travou, voltou, muito bom, senhoras e senhores, boa noite, né, hoje, boa noite. Travou, destravou, voltou? Voltou. Legal, pessoal, ter vocês aqui de novo, às segundas-feiras, às oito. Hoje eu trouxe um convidado ilustríssimo, que é o Márcio Marques, já vamos começar a falar já já. Mas antes, uns recadinhos para vocês, né, que estão chegando aí. Quem vai ver depois também, não se esqueça, olha, se você não se inscreveu ainda aqui no Canto do Zero, se inscreva, ativa lá o sininho da notificação, dá uma curtida no vídeo para ajudar também a divulgar o canal, tá bom? Semana que vem, no dia 1º de março, a gente vai ter a Maratona Canto do Zero aqui, às 19h, no YouTube, tá bom? Do dia 1º ao dia 4º de março, a Maratona Canto do Zero, são quatro dias de aula free, de grátis, para você participar aqui comigo, tá bom? Então pode convidar todo mundo que você quiser, e a gente se vê aqui também na semana que vem, lá às 19h, tá bom? E é só isso, para quem ainda não me segue no Instagram, Canto do Zero Oficial, Facebook Canto do Zero Oficial, tá bom? Tem o meu Telegram, depois vocês vão ver aqui na descrição, tá? E bora conversar hoje sobre o motivo de estudar técnica vocal. Boa noite para quem está chegando, a Luciene, o Carlos, a Isaura, a Rogéria, boa noite para vocês todos. E eu tenho aqui, quero apresentar a vocês, que vocês já conhecem, já é uma peça ilustríssima do YouTube. Seja bem-vindo, meu querido Márcio Marques, bem-vindo. Fala, galera, boa noite. Rafa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a sua turma, conversando um pouco, papiando, e falando sobre técnica vocal, que é o mais delícia. Que bacana, meu, muito bom ter você aqui. E a gente vai falar hoje, pessoal, o tema que a gente conversou, é o motivo de estudar técnica vocal. Parece ser uma pergunta meio simplória, né? Por que você estuda técnica vocal? Então, agora, eu vou querer saber do Marcião, por que escolher esse tema, Marcião? Diga lá para nós. Eu acho que, principalmente, cara, pela questão de a gente situar um pouco o cantor, né? Eu tenho visto, já há algum tempo, uma demanda muito grande em estudar técnica vocal, pela necessidade de imitar outros cantores. Mas a gente sabe que, na prática, o foco, o objetivo deveria ser outro. Então, eu acho que discutir um pouco sobre esse assunto vai também situar as pessoas a buscarem as coisas corretas, nos lugares certos, e isso vai queimar a etapa para muita gente, né? Eu acho legal, acho legal essa primeira ideia. Marcião, quando você aqui chegou no YouTube, era só mato. Na questão de técnica vocal, você foi, não sei se o pioneiro, mas um dos pioneiros aqui no Brasil em trazer material, métodos, e depois a gente vai falar dos cursos e tal. E quando a gente se encontrou, você estava parindo isso, né? Eu lembro que você estava começando a parir essas coisas todas. E daí você veio muito antes desse boom dos últimos três anos, né? Quanto tempo você está aqui já? Eu já estou aqui há mais de dez anos. Mais de dez anos. O canal começou, sei lá porquê na época, mas começou em 2009, 2010, por aí. E foi bem isso mesmo. Eu comecei sem saber o que estava acontecendo. Na época, inclusive, eu nem estava tão focado como professor de canto. Eu estava muito ali dividido entre... Eu trabalhei como ator durante muito tempo. Quando eu te conheci, você estava como ator e cantor. Isso, as nossas primeiras... Eu fiz aula com o Rafa, sei lá quantos anos atrás. Mil setecentos e... Por aí. Mil e quinhentos quando os portugueses chegaram aqui. Cara, eu não lembro mais nada, cara. Eu estou completamente... Mas eu lembro. Eu dublava nessa época. Eu lembro disso. Você estava como dublador, ator. Isso. Sabe o que nós cantamos lá no estúdio? Isso já não é. É... Eu lembro... This is the moment... Puxa, é verdade! This is the day... É verdade. Do... Do Frankenstein, do... Isso. Como é que chama? É Jack Weehyde. Jack Weehyde. Que é o This is the moment, né? Isso, exatamente. Eu lembro que você... This is... Era um sol. Era um sol. This is the... This is the moment... Exato, exato. A minha mente não é tão ruim assim. Fantástico. Eu não lembrava da música. Mas eu lembro que nessa época eu estava trabalhando como ator, no teatro. E com um grupo de teatro muito específico. Acho que deu uma travada. Eu estava com um grupo de teatro... Muito específico. Não. Agora eu não sei. Você me deixou na dúvida. Acho que é na Operária. Porque eu passei. Eu passei pela Operária também. Você está melhor do que eu, hein? Os elefantes jamais esquecem. Está vendo? Eu acho que era isso mesmo. Eu estava indo para a Operária e tinha essa dificuldade com essa música, mas eu fazia dublagem e trabalhava como ator no teatro e fazia televisão em alguns comerciais. E nessa época, por causa dessa demanda toda, me apareceu uma fenda. Lembra disso? Lembro. E aí eu fui procurar o senhorito aí, Rafa Barreiros. Não para tratar a fenda, mas para resolver a questão da música. Porque eu fazia terapia com fono também. Mas enfim, aí eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, porque eu fiz uma aula com um professor de fora do Brasil e ele sugeriu. Escuta, eu faço já vídeos para a internet aqui nos Estados Unidos e tem outros professores que já fazem também, mas aí no Brasil eu nunca vi ninguém fazendo. Por que você não começa isso? Olha, que interessante esse negócio. Nunca tinha pensado. E não tinha material, não sabia como fazer, não sabia o que era, para que seria, qual o foco, o objetivo, nada disso. Mas o meu diretor de teatro tinha uma câmera, porque a gente já gravava uns curtas e tudo mais. E aí eu pedi essa câmera emprestada. Se você, inclusive, procurar no meu canal os vídeos mais antigos, uma sala grande com filtro, uma cinza, escurão. Os primeiros vídeos tem uma bateria desmontada atrás de mim. Maravilhoso, maravilhoso. Sem saber o que eu fazia naquela época. Eu tinha problema, inclusive, com a câmera. O meu diretor de teatro colocava a câmera lá na sala para mim, montava o foco tudo direitinho e eu pedia para ele sair fora, porque eu tinha vergonha de falar para a câmera com ele por perto. E aí eu comecei a fazer vídeos, despretensiosamente, sem saber. E aí foi um boom gigantesco que eu nem esperava que acontecesse, cara. Foi uma coisa, sim, sem entender muito bem o que estava acontecendo mesmo. Incrível isso. E como é que foi a tua paixão por questão de método, né? Para quem não sabe, o Marcião pesquisa muito metodologia. Nós estamos falando de o porquê estudar canto, porquê estudar técnica, porquê vocês estão aqui no meu canal ou lá no canal do Marcio, etc., no canal dos professores. Porquê que vocês estão? Então, é mais interessante ainda você contar a tua história para linkar com essa coisa do porquê estudar técnica, a tua paixão e busca por métodos. Você começou a coletar métodos. Como é que é essa história? Isso começou principalmente porque eu precisava suprir uma demanda como professor na época. E aí eu senti uma grande dificuldade em ter as respostas corretas para os alunos em si. Como eu falei, eu tive esse percurso vindo do teatro, da dublagem, do cinema, e tinha a minha própria busca vocal para suprir a minha dificuldade técnica, mas nessa época, já estou falando de 10, 15 anos atrás, não na mesma época do YouTube, mas um pouco antes, porque eu já sou professor há 20 anos, eu não tinha material. A gente não tinha material acessível. O primeiro material que surgiu no Brasil foi o do Liba Serra, que todo mundo provavelmente conhece. Claro. Mas antes disso, você não tinha o YouTube, você não tinha a internet para você pesquisar vídeos com essa facilidade que nós temos. Tinha alguns livros de canto, algumas coisas de canto de algumas professoras, mas muito da Tute, talvez, há 15, 16 anos atrás, a Tute, 17 anos. Exatamente. Tinha poucos livros, poucos livros, mas de fato não tinha as respostas que nós procurávamos com relação a método, a metodologia. E aí eu fui fazer uma busca gigante por isso, por métodos específicos para o canto popular, isso é importante dizer, porque para o canto lírico existe, sempre existiu métodos específicos, mas para o canto popular não. Nós tínhamos aí alguns livros como o Rafa citou da Tute Bahia, alguns livros inclusive de fonoaudiólogos falando sobre canto, mas é aquela coisa muito básica, né, de saúde vocal, hidratação, o que faz bem ou mal para a voz. Não é técnica vocal, não é método, é mais um livro de cuidados com a voz. E a minha busca começou com isso, bom, já como não existe, como não tem, eu preciso descobrir isso, eu preciso entender isso, para mim ficou muito claro logo de cara, no início da faculdade de música, que o material que eu buscava eu não ia encontrar na faculdade. Logo nas primeiras aulas, no primeiro semestre da faculdade de música eu fui fazer licenciatura e aí nas primeiras aulas o professor de canto, que era professor de canto lírico, já me deu um banho de água fria e deixou bem claro que o que eu estava buscando, que era o porquê das coisas, porquê estudar isso, onde essa técnica vai me levar, de que forma eu vou utilizar isso na prática, ele falou, você não vai encontrar isso aqui, não tem. E eu falei, bom, se não tem, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso produzir, é isso que eu preciso buscar. É incrível, né, deixa eu só fazer um parênteses, que tem muita gente ouvindo a gente aqui, nosso objetivo não é denegrir nenhuma faculdade de música, nada, pelo contrário, não está todo mundo junto, mas eu tive quinto-anistas, dois meninos do quinto ano da Unesp, de música erudita, que foram terminar a voz comigo no estúdio. Eu acredito. Quer dizer, foram terminar a quebra vocal, porque, então a gente, o que eu quero dizer para quem está assistindo, e você pode corroborar isso aí, tem coisas de construção de uma voz, de técnica vocal, que não existe nem faculdade, e nos Estados Unidos eu descobri que é igual, porque como todos os meus mentores estão lá agora, eu descobri que tem muitas universidades que tem gaps gigantes, o aluno, se ele está com a voz quebrada, ninguém resolve. Não é só aqui, incrível isso, não? Não, não é, não é. Há 20 anos atrás era pior ainda, porque nós tínhamos o cantor de música brasileira, que coloca em parênteses MPB, Música Popular Brasileira, a gente está falando de Chico Buarque, e todos esses cantores mais clássicos, ou canto lírico, era isso. E eu não estava buscando nem uma coisa nem outra, nessa época da faculdade eu estava muito conectado com o gospel americano, eu frequentei uma igreja batista, então tinha muito essa coisa da negrada, do coral gospel, coral negro, black music, e aí o professor lá na faculdade falou, meu, você não vai ter isso aqui, você não vai encontrar isso aqui, ou você entra na nossa caixinha, ou você vai ficar frustrado. E, de novo, só afirmando o que você já tinha dito, não quero denegrir de maneira nenhuma a imagem da faculdade, mas sim, ainda hoje a gente tem várias faculdades que ainda não tem essa preocupação didática para o cantor, né? E já melhorou muito, né, Rafa? Hoje em dia a gente já tem pós-graduação, inclusive, em pedagogia vocal, algumas faculdades, inclusive, já tem um currículo e um roteiro mais específico para o cantor, mas a gente sabe que ainda é uma parcela bem pequena. E a tua razão de estudar técnica pessoal foi primeiro para resolver os teus gaps, ou você já pensava assim, eu quero mais dar aula, ou primeiro quero resolver minha questão como cantor? Quem veio primeiro, o professor ou o cantor, no porquê de estudar? Primeiro veio o cantor. A necessidade de estudar técnica foi resolver problemas como cantor. Eu comecei cantando em banda de baile, e para quem não sabe, banda de baile é um show de três, quatro horas, ou mais, até, dois, três cantores, dividindo o repertório e o tempo, então é uma demanda de trabalho muito grande, um repertório extremamente amplo, você canta de música brasileira, música italiana, rock, pop, jazz, soul, canta tudo, e você tem que ter uma resistência técnica vocal muito, muito grande. E nessa época eu nem morava em São Paulo ainda, eu morava no interior de São Paulo, em São José dos Campos, e a minha voz não estava boa, eu não dava conta do recado, eu fazia o que era possível, estava uma trucada ali, sabe como é? Porque era uma demanda muito grande mesmo, e aí eu fui fazer aula de canto, mas para mim de cara já ficou muito claro que o professor que me dava aula, ele não era um professor de canto, ele era um pianista, fazia escalas no piano, e depois vamos cantar o repertório. Isso é muito comum, ainda é muito comum, né? Pois é, infelizmente. Ainda, é um músico que dá aula de canto. E o problema maior é que muitas vezes o aluno que busca isso não consegue perceber, né? Infelizmente. Mas enfim, para mim naquela época, talvez até pela banda de baile, ficou muito claro que, putz, esse cara não é professor de canto. Ele é um cara que sabe música pra caramba, toca super bem o piano, mas ele não sabe ensinar técnica vocal. Tá bom. Aí falei, putz, já que não tem na aula de canto, vou fazer fono. Nem existia muito fono nessa época. Mas eu fui buscar uma fono lá na minha cidade, que estudar, era uma das poucas que tinha contato com voz cantada, e aí fui fazer fonoterapia. Foi um pouquinho melhor, algumas respostas, mas não pras minhas necessidades. Cantando na igreja, já cantava na igreja também nessa época, e aí a moça que regia o coral infantil me chamou pra ajudar, porque eu cantava no coro, cantava direitinho, fazia direitinho o que tinha que fazer. Falei, Márcio, vem ajudar no coro infantil. Foi nesse momento que me caiu essa ficha de, agora eu tenho que estudar, porque eu vou lidar com vozes de crianças, e se eu estragar essas vozes? A minha, tudo bem. Claro. Já sou macaco véio, eu dou um truque aqui, uma enrolada, e bora lá. Agora, com a voz de criança, aí você já tem uma responsabilidade maior. E aí foi que talvez tenha virado essa chave do cantor professor, porque eu não tinha uma didática, eu não tinha, não existia, inclusive a palavra pedagogia vocal. Não, ninguém nem falava nisso. Não, claro que não. E aí eu fui buscar livro, fui buscar informação, fui fazer aula com outras pessoas. Sou de uma época que você pensava que fazer aula de canto lírico, você resolveria todos os problemas pro canto popular. Conta essa historinha pra quem tá ouvindo a gente aí. Pois é, a premissa é sempre, pô, se o cantor lírico tem aquele voizeirão, grande, potente, fazendo aquelas notas agudas lá no teto, significa que eu vou cantar qualquer coisa, né? Não, não vai. Não dá pra você cantar garota de Ipanema com aquela voz do canto lírico. Não dá pra você cantar skid row, guns and roses com a voz do canto lírico. Mas a gente não tinha outra opção, né, Rafa? E quem era professor de canto popular, que eram pouquíssimos no Brasil, né? Professores de canto popular eram os marginalizados. É. Então, por exemplo, você tinha um professor de... Você tinha uma cidade do interior como a minha, que tinha um conservatório das freiras, aí você ia fazer aula com as freiras, elas tinham todo um background erudito, né? Ou você ia fazer uma aula com um professor erudito da cidade, era assim, na cidade do interior tinha um ou dois professores de canto erudito. E olha lá, na verdade eram coralistas, diretoras de coral, que davam lá alguma coisa. Então você fazia vocalista e tal, mas com toda a plasticidade da música erudita. Aí você ia tentar cantar Garoto de Ipanema com a plástica de um cantor de ópera. E aí ficava aquela coisa, quem é professor de música popular não tinha informação, era um marginalizado. Era botequeiro. Era botequeiro. O professor de música erudita, ele tinha nome em frente à sociedade, porque música erudita e ópera é uma música de elite. Então quem saberia técnica na cidade não era o professor de canto popular, que na verdade não sabia muita coisa também, e ele era marginalizado. Aí o professor de música erudita, ele iria ensinar o moleque a cantar em CDC. Não dá, porque ele também não entende o que estava acontecendo ali. Então era um balaio, a gente vivia num limbo completo. Era um limbo, porque você ia fazer escola italiana de música erudita e tal. Hoje a gente entende o que acontecia, mas era um limbo para nós, né, cara? Era um negócio... Não existia, na verdade, técnica vocal muito. Você não tinha opção, você não tinha onde buscar isso. E aí eu fui estudar canto lírico também, achando que eu resolveria todos os problemas da minha vida. Foi uma época muito boa, porque foi uma introdução para mim do estudo de música como um todo. Eu dei a sorte de pegar... Isso no interior de São Paulo ainda, em São José dos Campos. Eu dei a sorte de pegar uma professora de canto que foi cantora de ópera, fora do Brasil. Então ela tinha uma experiência muito grande de vida como artista e como pessoa. Então ela acabou me repassando muito desse conhecimento. Foi muito bom. Mas você não tinha para onde ir. Eu tentava cantar as coisas que ela me passava no repertório dela, que era lírico, que eu não gostava, mas eu não tinha opção. Era coisa que me desenvolvia um pouquinho melhor, musicalmente falando. Então eu fiz lá. Eu acho que eu devo ter estudado uns três, quatro anos. Até começar a vir para São Paulo. Nessa época, foi quando eu comecei a descobrir o material do Limba Serra. Sim. E aí eu fui fazer um teste para tentar bolsa no Conservatório Sousa Lima para estudar com o Limba Serra. Eu falei, esse cara sabe. Ele sabe o que é o negócio. Ele teve contato com a técnica que eu estou buscando. Eu tenho que ir lá buscar na fonte. E aí comecei a vir para São Paulo, mas pergunta se eu consegui bolsa. Não consegui. Não rolou. Mas, por outro lado, eu já dava aula em São José dos Campos. Já tinha chegado no maior nível que eu podia dentro da minha cidade. Que nem sei se existe hoje, mas era o Conservatório Vila Lobos. Era o mais famoso e o mais bonitão da cidade. Já dava aula lá. Não tinha para onde crescer mais. Vim fazer a bolsa. Não consegui. Comecei a fazer a faculdade aqui em São Paulo. Que eu fiz só seis meses. Nesses seis meses, eu já estava de mudança para São Paulo. E aí as coisas aqui começaram a abrir um pouquinho mais o leque. Porque um pouquinho mais acessível. Tinha mais pessoas dando aula. Eu podia experimentar mais coisas. Mas aí o meu caminho migrou para a coisa do teatro, dublagem, cinema. E eu quis ser ator. Aí fiquei alguns anos nesse caminho misturado aí. Não era nem professor de canto. Não era nem cantor. Não era nem ator. Era um pouco de tudo para tentar sobreviver. Sim. Money. Aquela coisa de vende o almoço para comprar o jantar. Mas ainda pesquisando. Aí surgiu o canal do YouTube. E aí começou a procura pela aula de canto começou a ser maior. E aí acho que foi onde, de fato, eu me tornei professor. Pela busca dos próprios alunos que começaram a me encontrar na internet. E aí eu comecei a sentir, inclusive, segurança no material que eu já possuía naquele momento. E aí cá estou. Legal. Pessoal, quem tiver alguma pergunta para o Márcio, pode fazer aqui no chat. Eu vou ler aqui. Legal. E como é que é hoje para você com os seus alunos? Como é que você vê? Como é que estamos no Brasil? Na sua visão. Como é que a gente está no Brasil com essa coisa da... A busca hoje é incrível. As pessoas falam assim... Eu vejo, tem o seu curso. Nós vamos falar do seu curso e tal. Mas é completamente diferente do que era 20 anos atrás. Então ninguém nem falava. Então você vê hoje pessoas de todos os níveis de formação, até financeiro, procurando produtos de canto e tal. Você acha que as pessoas hoje têm consciência de que eu preciso estudar? Ou tem aquela coisa brasileira ainda de, tipo, se eu sou bom, eu sou na raça, eu nasci assim? Como é que está essa coisa do talento natural? Eu não tenho talento. É o que eu mais ouço, você mais ouve também. Eu não tenho. Como é que está isso na cabeça do povo, não dos professores? Eu acredito que tem os dois públicos ainda. Porque, querendo ou não, nós estamos muito enraizados com essa coisa do dom e do talento, né? Só canta lindo quem é dom, quem tem dom, quem nasceu com dom, quem tem talento. Mas a gente sabe que, na vida real, do artista, do cantor, dom e talento é uma questão de grana. Porque você faz qualquer cantor, bicho e luca, se transformar na próxima estrela do showbiz, se você tem grana para investir nele. Claro. Né? Isso é muito real, é muito realista. Mas, ainda assim, tem gente que ainda acha que cantar é um dom, que cantar é um talento. É óbvio que a gente tem que considerar que aquela pessoa que, desde muito cedo, foi exposta à música, exposta ao canto, ela vai desenvolver coisas, ao longo da vida, que vão facilitar aquele processo. Diferente de um cara de, sei lá, 30 anos, que nunca abriu a boca na vida e resolve o que quer cantar. Então, isso que a gente chama de dom e de talento, tem a ver com essa exposição à música, ao canto, à arte, de uma forma geral. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Porque, querendo ou não, o instrumento laríngeo, ele é igual. A diferença é que algumas pessoas já vão começar a treinar esse instrumento desde muito cedo, e outras, só quando acordou. Exatamente. E tem essa questão de... As pessoas buscam muito pela internet, né? Hoje, você abriu o YouTube, você tem. Você coloca lá a aula de canto, vai aparecer 500 pessoas. Só que a gente tem que saber filtrar um pouco ainda. Agora, diferente da nossa época, por exemplo, que a gente não tinha tudo isso, você hoje abre, e tem um monte de gente falando sobre técnica vocal, mas, como eu costumo falar para os meus alunos, tem o professor empírico e tem o professor científico. E, eu costumo dizer sempre que o casamento perfeito é ligar esses dois caras. O empírico, por si só, não significa que ele resolva problemas. Da mesma forma que o científico, por si só, ele também não consegue enxergar tudo. Ele tem uma visão limitada. Então, quando nós vamos buscar um vídeo de técnica vocal no YouTube, a gente precisa, como aluno, como cantor, conseguir fazer esse filtro. Será que essa pessoa está falando isso de qual ponto de vista? Será que é da experiência dela? E por que só o empírico não responde? Porque o professor empírico, ele vai ensinar coisas que fizeram sentido para ele, para a voz dele. Não significa que, se a sua voz tiver uma dificuldade diferente, ou é alguma busca diferente, esse professor vai conseguir sanar, vai conseguir responder. Exatamente. Então, tem esse problema que é grande. O professor científico, ele também não vai responder tudo. Porque a gente sabe que a arte passa por um filtro muito grande social, psicológico até. Se o professor, ele não tem esse lado generoso de enxergar o aluno, só saber de músculo e prega vocal e anatomia e fisiologia também não resolve. Quais são as experiências que esse professor teve de pegar vozes realmente quebradas e acompanhar durante um ano, dois, três, até transformar em vozes equilibradas? Qual é realmente a experiência? Quanto que ele carpiu de mato para chegar ali? Então, isso aí é perfeito. A união das duas coisas é perfeita. O professor de canto, ele precisa se preocupar muito com a questão de entregar para o outro o que realmente o outro está buscando. A gente tem uma tendência, porque, querendo ou não, a nossa área, ela concentra um ego muito grande. E a gente sabe que alguns professores, inclusive, se tornam profissionais frustrados, cantores frustrados. E alguns vão se tornar professores de canto também, porque, querendo ou não, é um modo de vida. Claro. Só que é muito perigoso esse professor, em alguns casos, não conseguir enxergar o material artístico que o aluno tem, que o aluno não possui, e a busca que ele tem também, infelizmente. É como aquela piada que eu fiz, inclusive tem um vídeo meu agora, em breve, no material do Márcio, que ficou interessante. É como o professor de canto que enxerga a pessoa como duas grandes pregas vocais, como se fosse o bifão, o bifão lá do coiote e o papaléguas. O coiote estala o olho assim no papaléguas, enxerga como se ele... Não o papaléguas, um grande bifão saindo da fumacinha. Tem professor de canto que... Primeiro, você precisa ter um ponto de contato. Um ponto de contato. Nosso trabalho, você sabe muito bem, é mais... Às vezes, é muito mais psicológico, porque você tem que tratar... Às vezes, a pessoa... Você começa a aula, a pessoa começa a desovar em você. Ela começa... Todas as idiosincrasias dela, os traumas, as doenças emocionais, as rejeições, as manias, os mimimis. A pessoa começa a vomitar aquilo em você. Isso é muito comum. Então, se o professor de canto não tem uma... Porque o canto é muito sensível. Trata muito com a alma, o espírito do cara. Aí, você começa a aula, às vezes, você quer... O cara já começa... Não, porque minha mãe falou isso, porque eu sou isso, porque eu quero ser isso, porque eu não sei quem, eu acho que a Elis Regina é isso. O cara começa... Às vezes, você faz uma aula inteira só de tratamento psicológico, porque a pessoa desova tudo em você. E depois que ela fala, você fala... Vamos fazer uma escala aqui? É bem isso. Não sei se na tua experiência, na minha experiência, é 90% do tempo, assim. É. Teve um momento da minha carreira que eu pensei em fazer psicologia por esse motivo. Perfeito. Porque, para mim, ficava muito claro que tinha... Haviam aulas que não tinha técnica vocal. Era conversa. Era conversa para quebrar crenças. Era conversa para quebrar traumas. E tudo bem. Tudo bem. Nesse momento, eu falei, preciso procurar mais informação com relação a isso também. Porque, não que a aula de canto seja uma terapia, mas ela tinha esse fundo também terapêutico. Mas muita gente vê como terapia. Muita gente procura como terapia. Olha só, a Isaura fala o seguinte, assim, esse vozeirão, ele também teve fenda, porque a Isaura é uma aluna minha que descobriu uma fenda, uma senhora. e ela está perguntando como é que você teve fenda com esse vozeirão. Conta da fenda. Pois é, essa fenda apareceu por demanda de trabalho. Isaura, que ela chama. Isaura, é. É. Essa fenda surgiu, Isaura, por causa de demanda de trabalho. Eu dublava de manhã, das oito ao meio-dia, à tarde eu dava aula de canto e à noite eu fazia ensaio do teatro. Então, era pauleira. Isso de segunda a segunda. Porque no teatro você não para nunca, né? Na dublagem você não para nunca. Então, a demanda de trabalho fez a minha prega vocal dar uma entregada. E nem cantava, hein? Nessa época nem cantava. Só trabalhava com dublagem, teatro e aula. Mas aí surgiu a fenda. Eu tive que fazer tratamento, fui fazer terapia. Fiquei lá quatro meses tratando isso até que foi embora. Mas foi graças ao trabalho, talvez até a minha consciência, foi fácil. Porque eu nunca tive problema de voz. O máximo que aconteceu na minha carreira foi essa fenda que surgiu aí. Olha só, Rogério comenta assim, então, professores, infelizmente, somente agora tenho a consciência dessa verdade. Nascemos com o cérebro, porém, talento, vocação, inteligência são qualidades aprendidas, né? A gente, não é nem, eu brinco que não são aprendidas, são apreendidas, né? A gente vai com muito esforço e vai, é isso mesmo. A Juliana fala assim, o hard é isso, o professor aplicar para aluno aquilo que serviu para ele. O aluno não consegue executar e o professor fez na sua própria voz e diz, está vendo? Funciona, só que você não sabe fazer. Eu te contei naquela história, tinha professor que cantava para mim, né? Então, é isso, da gente mapear, só lembrando, você falou da coisa, da quebra de crenças, né? Eu lembro que eu estava dando aula para uma psicanalista que fazia canto, né? e ela super renomada e famosa, então a gente brincava, eu brincava que eu era um, o professor de canto é um psicanalista, né? Aí ela falando assim, e ela super renomada, uma pessoa incrível, e ela contou coisas para mim que afetavam a voz dela, emocionais. Incrível isso, né? Muito. E só através da gente fazendo aula e desenvolvendo o assunto, ela falou, olha, minha voz, ela treme aqui, assim, assim, porque eu tenho isso ligado na minha... Incrível, uma pessoa que é da área, então é o nosso trabalho, realmente é um desafio emocional, né? E nesse caso maravilhoso, porque a pessoa já tinha consciência, mas não é o que acontece com todo mundo, a grande maioria não tem consciência nenhuma, nem sabe, inclusive, que às vezes as dificuldades com o canto têm relação com o lado psicológico, né? E aí o professor, ele precisa ser sensível para codificar isso e conseguir ajudar. Então a coisa do professor que vê a prega vocal na frente dele, não consegue resolver. Ele vai falar, não, você é ruim, você não vai conseguir cantar, está faltando dom, está faltando talento. O que é um problema, né? Como é que você lida com o volume de coisa que você tem hoje, Marção? As pessoas que vão até você, como é que você lida essa coisa de trabalhar o volume de coisas que você tem? Eu acho que eu não tenho um roteiro específico para cada pessoa, no sentido de... Vou fazer isso de forma estanque, sabe? Existe um roteiro personalizado para cada padrão? Sim. Claro. Mas ele é só um roteiro. Não significa que é uma bula. Não vai funcionar com todo mundo. Eu sei quais caminhos e quais tomadas cumprir com esses alunos. Mas o processo humano é outro. O processo social é outro. E aí talvez entre o título da nossa palestra, que é justamente por que estudar técnica vocal? Porque a busca de cada aluno é diferente da minha, é diferente da sua. Alguns buscam técnica vocal porque eles querem imitar. Alguns querem cantar na igreja. E aí o foco é elevação espiritual. Alguns querem aparecer no perfil do Instagram. Alguns querem cantar, tentar o The Voice, né? Alguns querem tentar o The Voice. Mas eu acho que a pergunta principal nesse por que estudar técnica vocal é o que eu quero fazer com a minha arte, né? Ou essa pelo menos deveria ser a pergunta. O que eu quero fazer com a minha arte? Você falou bastante sobre essa coisa da voz do lado psicológico e a gente não pode esquecer que voz tem muita disposição. talvez esses traumas e essas crenças limitantes tenham relação com isso, né? O quanto eu me exponho quando eu canto pra alguém. Ou quando eu canto em algum lugar. Porque se eu me exponho eu tô me colocando na berlinda. E aí eu preciso estar preparado pra isso. E algumas pessoas vão procurar a técnica vocal porque elas querem se preparar pra esse momento de exposição também. Mas a pergunta que eu faço sempre pros alunos que chegam pra mim que querem estudar técnica vocal é justamente isso. O que você quer fazer com a sua voz? Qual o objetivo da sua arte? Você quer cantar pra comunicar o quê? Alinhar a expectativa, né? É. E aí talvez nesse momento com essa resposta aí sim eu consigo criar um roteiro pra potencializar cada pessoa. Legal. Ótimo. Pessoal, tem alguma pergunta? Algum comentário? Podem colocar aqui, tá bom? Boa noite. Todo mundo tá chegando. Tem bastante gente que entrou aqui. Tá legal. O pessoal tá dando boa noite pra todo mundo aqui. Muito bem. Fala pra nós agora as coisas que você faz. Eu queria que você contasse. Bom, muita gente já te conhece no YouTube. Onde você tá? Você tá no Facebook? No Instagram? Me conta aí pra eu saber, como se eu não soubesse. Você pode me encontrar em tudo quanto é buraco da internet. Tô no Facebook. Na Deep Web. É, quase. Até no OnlyFans, mostrando nudes. Você que deve achar que o seu material não está na Deep Web, mas deve estar lá. Eu aposto que em qualquer campo, cara. Tudo obrigado. Teve um momento da carreira que tinha gente plagiando e vendendo no mercado livre. Então, já passei por... Como você disse, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Mato, mato. Então, é só colocar meu nome, Márcio Marques KKX. Tô no Facebook, no Instagram, no YouTube, sei lá mais onde. Tem três sites. Tem o site que é o central, que é o estúdio marciomarques.com.br e tem os outros que vão acabar destrinchando também. Mas dentro desse, que é o principal, tem o caminho para todos os outros. Porque eu tenho curso para cantor, curso para professor, enfim. Tem bastante coisa. Tem uma coisa que eu nunca te perguntei, cara. Por que que é 2K? É artístico isso? Você não vai acreditar. Na época que eu fui ator, tinha uma numeróloga que fazia parte do grupo. E ela que criou esse nome para mim, porque o KKX rege com a estrela tal e vai fazer tal coisa e anula o número 7 que não sei da... Ficou. Ficou um artístico legal, né? Ficou. Ficou artístico. Ficou. Márcio Márcio. Antes da gente falar do teu curso, a Paula fala aqui, ó. Às vezes o que leva a pessoa a fazer aulas de canto são motivos muito profundos, nem sempre traumas. Às vezes é até uma busca pelo autoconhecimento. Eu acredito nisso, Paula, porque o canto, o ser humano é um oceano lá profundo, um vespeiro. Então, quando você começa... Por que que o canto é assim, na minha opinião? Porque o canto é uma coisa muito interna, né? Interna. Então, quando você começa a botar para fora, é tudo, né? É tudo. Ó, tem uma pergunta. A Rogério pergunta, Márcio, qual foi a sua maior descoberta quando você se aprofundou no estudo da técnica? Que eu não sabia nada. A maior descoberta foi que eu preciso me alimentar muito, porque a grama está muito curta. E eu acho que isso é o caminho do professor, sabe? Por mais que você estude, quanto mais você estuda, mais você descobre que, puxa, não sei, preciso descobrir mais, preciso continuar a busca. Acho que esse é o caminho do professor, inclusive, né? É o professor consciente, né? É. É. É o professor consciente. Porque o professor, ele tem essa coisa de servir, né? Então, é isso que você falou mesmo. Você abre um livro, você fala, puxa, cara, olha só, um monte de coisa que eu já não sei e tal, e aí vai. Mas me conta agora, pessoal, nós vamos acabar daqui a pouquinho, mas queria que o Márcio faça um pouquinho do curso, do Pilares do Canto. Fala pra nós aí, Márcio. Tá. O curso Pilares do Canto, ele é um curso pra cantores, é o meu curso mais completo. Eu tenho outros, mas o Pilares do Canto é o mais completo. Ele é. Ele foi formatado, principalmente, depois do meu mestrado. Eu fiz mestrado em fonodiologia e fui pesquisar justamente os métodos de ensino pra canto popular. E aí eu acabei formatando o curso Pilares do Canto pensando nessa metodologia, passo a passo. São 12 módulos, então é um curso bem extenso, são mais de 120 aulas, pensando em produzir conteúdo baseado em todos esses 20 anos de pesquisa que eu tenho, todos os métodos que eu já estudei, toda a minha experiência enquanto cantor, enquanto aluno de canto, e principalmente tudo isso embasado na pesquisa dos métodos que eu também fui descobrindo ao longo desse tempo. Então é um curso bem grande, é um curso vasto, e aí quando eu me dei conta de que ele era muito grande, até pra mim eu falei, não, esse curso tem que ser vitalício porque a pessoa vai entrar aqui e ela vai ficar perdida se ela não tiver tempo necessário pra estudar. Então é um curso que também é vitalício pra isso. bacana. Bacana, tem mais uma pergunta aqui, a Rogério está falando em qual foi o maior alimento até aqui? É isso que você perguntou? Alimento? Não sei, não entendi, refaz a pergunta aqui, Rogério. A Cris está falando, Rafa e Márcio, na opinião de vocês, qual é a importância da educação musical nas escolas, educação infantil? Eu acho que essa resposta ela precisa ser calculada, porque assim, é óbvio que a música vai ajudar, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o professor que vai repassar isso, porque nós estamos vivendo num mundo que ele é muito politicado, tanto no sentido bom, quanto no sentido ruim da palavra. Então, se a gente pegar um professor como o nosso último ministro, que falava, por exemplo, que o rock and roll induz a gravidez, e se a gente tem um professor como esse dando aula para a criança, A própria formação, né? Que tipo de nivelamento na formação, né? Eu acho que ensinar música para a criança é ótimo, mas as crianças precisam ter liberdade para absorver o que elas precisam. Se passar por esse filtro adultizado e politizado... Acho que não, tem que ser uma musicalização com viés infantil mesmo de despertar... E sem preconceito, né, Rafa? É, é. Sem preconceito, o nosso mundo está muito restrito ao que o outro acha bom para mim ou para você. É. Né? Eu vejo que o problema principal da música na escola é expor a música para as pessoas e elas vão fazer com aquele material o que elas quiserem. Eu acho que eu não posso ter a obrigação de imprimir algo de acordo com as minhas crenças. Então, assim, faz bem a música na escola? Óbvio. Mas quem é que vai passar isso? Essa é a questão. É, é mais... É, a questão da formação... Eu acho fundamental. Como o canto orfeônico nos anos 50, o canto é uma forma barata de você... Né? É uma forma barata de você. Você não precisa comprar instrumentos na escola. Então, eu acho que faz muita falta pelo menos você fazer um repertório mais neutro, de repente, e formatar um repertório mais neutro, mais lítico, né? A gente ainda tem muito essa coisa enraizada de achar que tal música é boa e tal música é ruim, né? E que parâmetro a gente vai usar isso para expor música para crianças. Sim. Ó, a Juliana fala assim, o desenvolvimento da técnica torna o canto mais fácil. A gente consegue sentir a diferença na hora de cantar? Eu amo cantar, mas às vezes parece penoso. Pode ser psicológico também? Sim, a técnica vocal vai facilitar todo o processo. Mas como eu já ouvi um grande maestro falando, você estuda, 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 na hora que você vai cantar, deixa todo esse estudo de lado, vai lá e canta. Porque cantar é comunicação, é expressão. Então, você vai cantar, se expressa, canta, comunica. Se na hora que você está cantando, você está pensando, puxa, agora eu tenho que fazer o registro de cabeça, agora eu vou fazer um vibrato dobrado, agora eu vou fazer a técnica tal. Não existe música nisso, não existe arte nisso. Não, não existe. O jogador de futebol não pensa que ele tem que bater com a ponta do pé, ele já bateu. Ele vivenciou o treino, o treino vivenciado oferece o jogador bater na bola de um jeito diferente e fazer o gol. Exatamente. Com a música é igual. A Rogério reformatou aqui, então gostaria de saber do melhor que a técnica aprendida oferece. Ele respondeu na primeira pergunta que precisava de alimento, então gostaria de saber do melhor que a técnica aprendida oferece, na sua experiência. O melhor que a técnica oferece é segurança. Quando você estuda a técnica vocal, quando você tem uma prática diária, com a sua própria voz resolvendo esses vácuos, você adquire segurança. Nesse momento, você tem o benefício da técnica vocal. O problema é quando você não sabe o que está estudando e por que está estudando. E aí você não corrige. Eu acabei de fazer uma live agora no meu canal, inclusive, e eu falei um pouco sobre isso. Quando você não consegue reconhecer a deficiência que você tem, você não consegue corrigir. Você só corrige a deficiência quando você entende por que você está fazendo errado. Nesse momento, você vai buscar uma resposta objetiva e você tem um exercício palpável. Quando você executa, você suple. E aí você fica tranquilo e faz o que tem que fazer. Legal. Tem mais uma pergunta da Juliana de novo. Não sei se o foco é perguntas assim. Bom, vou tentar. O que eu preciso ter em mente para começar a estudar voz mista? Boa pergunta. Talvez essa seja mais para você do que para mim, né? Não, você que é o convidado. Então, se eu fosse responder de forma técnica, qual o nome dela? Juliana, é. Juliana, se eu tivesse que te responder de forma técnica, o primeiro passo para você desenvolver a sua voz mista é justamente ter os seus registros isolados bem trabalhados, bem fortalecidos. Tudo começa no registro de peito e registro de cabeça. E aí? Tanto faz o nome que você queira usar, tá? Porque a gente sabe que no mercado tem gente que vai chamar de rosa com bolinhas vermelhas, de branco, azul, preto, de... Tanto faz. Mas tudo começa no treino isolado. Eu preciso ter consciência de o que é o meu registro de peito, prega vocal contraída, mais firme, mais forte, e registro de cabeça. Prega vocal mais estirada, mais esticada, mais flexibilizada para fazer região aguda. Depois desse primeiro ponto, aí você começa a entender o que é voz mista. Porque, por enquanto, é isolados. Não tem mistura nenhuma. É cada um no seu quadrado. Quando você começa a juntar essa coisa, vão aparecer outros probleminhas e é nesse momento que você sana esses probleminhas, começa a aparecer a tal da voz mista. Parabéns! Falei certo, professor? Falou! Obrigado! Depois eu te pago a pizza. O comentário da Cris aqui é excelente análise. Márcio, como todas as áreas da educação, a educação deve ser libertadora e inspirar o desenvolvimento integral como ser humano. Um dia chegamos lá. Sim, é. Eu sinto falta dessa coisa na escola. Eu faço com meus filhos aqui. Obviamente, eles têm uma educação musical completamente diferente do que o brasileiro médio tem. Até porque, não preciso explicar por que eles têm tanta educação musical. mas eu sinto falta mesmo que a gente tivesse muito mais música na escola e etc. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ter a sorte de conseguir um curso que me ensina a técnica vocal foi maravilhoso. O mestre aparecendo quando o discípulo está sedento para aprender. Obrigado, Paula! Muito bom! Muito bem. Sandrão, o Sandrão, o grande Sandrão, aliás, o pessoal que está assistindo aqui, o Sandrão, ele é um dos meus parceiros musicais desde os oito anos de idade e é o criador da percussão corporal, né? Do nosso curso. Olha que legal! Maravilhoso! O gênio! A música na escola deve levar a criança a vivenciar a linguagem. Ele é especialista porque ele é professor de música em várias escolas e é pedagogo nessa área. Tem pedagogia nessa área. Linguagem musical de todas as formas possíveis com repertório ilimitado. É exatamente isso. Abranger. A criança tem que abrir, né? A gente não pode fechar a janelinha da criança, né? Isso. Você tem que expor a criança ao máximo, a mostrar tudo que é música, conhecer tudo de um pouco. Até para a gente parar com essa frescura de dizer que tal música é boa e tal música é ruim. Tudo é bom. Tudo é bom. Tudo serve. Só que tem público para A, B e C. Exatamente. Não existe música ruim. Existe um público definido e ponto. Lógico. Olha o Hélio falando exatamente quando você está estudando fica mais fácil identificar o que deve ser melhorado e se empenhar naquilo. Na hora de cantar acredito que devemos equilibrar a técnica e expressar. É isso aí. Expressar. Porque na hora, né? A Maíra. Gostei muito do Márcio. ele mencionou diversas questões que enfrentei no caminho do canto. Obrigada. A Ana Sede. Para aqueles que procuram seguir carreira como cantores, qual o maior desafio na sua opinião? O maior desafio é não desistir. Porque todo cantor em algum momento vai pensar que não é para mim, não nasci com dom, não nasci com talento. E, na verdade, não é. O mercado da música é um mercado muito injusto, muito dark, sabe? É um mercado muito de cobra querendo comer cobra. Porque, no final das contas, é um mercado milionário. O cantor, assim como o jogador de futebol, ele pode ficar milionário da noite para o dia se alguém descobrir ele. Simples assim. E você não precisa ser um bom cantor, não, tá? Dica-se de passagem. Você só precisa estar no lugar certo na hora certa. Mas o mercado é muito difícil. Você vai encontrar gente muito boa, mas você vai encontrar gente muito ruim. Então, não desistir do sonho é louvado. Isso. Ótimo. Ó, a Isaura fala, o que usar mais o diafragma usar mais o diafragma do que a garganta para cantar? Jogou a bola na boca do gol para você bater para dentro, hein? Qual o nome dela? É a Isaura. É a mesma que perguntou da... Ô, Isaura, você vai precisar dos dois, tá? Tanto do diafragma quanto da garganta. Não fique achando que um é mais ruim ou pior que o outro. Você precisa dos dois. Você só precisa aprender a controlar o que você necessita para produzir do jeito certo. Exatamente. não dá para tirar o diafragma, né? Nem a garganta. E nem a garganta. Mas quando falavam para mim assim, canta com o diafragma, eu falava, mas que raio, cara? Eu estou sem o diafragma? Pois é. E quando falam assim, bota mais diafragma, eu falei, meu Deus, eu preciso comprar algum aonde? E depois a gente descobre que não é nada disso. Ó, eu vou agradecer vocês, pessoal. Antes o Leandro falou assim, ó, concordo plenamente, penso que se oferecer o máximo a criança, que ela escolha, para que ela escolha o seu caminho. Marcelo, muito obrigado, acho que foi muito legal, muito bacana. Obrigado você ter vindo aqui no canal, brindado a gente com as respostas. Pessoal, todos que estão aqui que passaram, que vão ouvir depois também, um grande abraço para vocês. E me fala aí como é que a gente vai te achar aqui no YouTube. O mais fácil seria colocar Márcio Marques, é isso? Isso, você pode colocar o meu nome do jeitinho que está escrito aí na tela, Márcio M-A-R-K-K-X, que vai começar a aparecer, tem dois canais, inclusive, um é o de técnica vocal e o outro canal é o meu particular de música, eu voltei a cantar também, então tem clips, tem música autoral, é só colocar meu nome que vai aparecer um pouco de tudo aí. Muito bem, então é isso, pessoal, vão lá agora, se inscrevam no canal do Márcio, vão olhar também as aulas, os produtos, as coisas todas, a Valdirene agradecendo, nossa, que live maravilhosa, preciso voltar a treinar, dei uma parada, mas quero voltar, exatamente, conheço o canal do Márcio, é top, muito legal, já tive fendas como o Márcio, como faço para não agredir minha voz, bom, aí você dá uma olhadinha, porque a gente falou no comecinho lá sobre fenda, tá bom, Valdirene, tem duas, tem um, Valdirene e Valdirene, muito bem, muito obrigado a todos vocês, pessoal, quem não curtiu ainda esse vídeo, dá uma curtidinha, se inscreva no canal, tá bom, e a gente vai se ver, Marcião. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi um prazer, você sabe que eu adoro falar, eu adoro conversar sobre o assunto, então pode me chamar a hora que você quiser que estou por aqui. Maravilha, obrigado Marcião, pessoal, boa noite para vocês, muito obrigado, e a gente se vê na próxima, valeu. Valeu pessoal, tchau, tchau. tchau, tchau.